Meus amigos, e olha só, um piloto da Voipess declarou que há muita pressão da companhia aérea com a escala de trabalho dos funcionários. Essa denúncia ocorreu ainda em junho, durante uma audiência no setor da ANAC. Nós vamos acompanhar o que ele disse. Temos motorista de ouro, temos motorista de caminhão, eles param, descanso, 14 horas, e nós ficamos aí a 12 horas. Mas, às vezes, sem condução para ir para o aeroporto, vocês já sentiram sono? Vocês na mesa já sentiram sono? Vocês sabem o que é divórcio? Estou fadigado. A empresa às vezes me liga para fazer um voo. Pô, vai, vai que dá. Mas, isso que não é para ir. Não, vai, vai, vai que dá. E isso, a gente acorda. Muitas vezes, eu digo a gente, a gente secreto, da escala, quando você acorda, tem oito ligações da escala no seu dia de folga. Na escala de folga, precisei desligar o meu celular. E vocês ligarem aí o jornal, ligarem o celular, ou vejam no YouTube, como nós vimos, desastres aéreos. Então, não tenham na cabeça de vocês, ou da diretoria da ANAC, conceito de crime, conceito de fadiga. Não quero que vocês, amanhã, durmam. Fala, puta. A culpa foi nisso. Está aí uma manifestação muito forte de um dos pilotos da VWPS. Esta fala não se dá no contexto do acidente. Essa fala é uma fala recuperada de algum tempo atrás de denúncia a respeito do tratamento dispensado aos funcionários. Ligações no horário de folga. Seria ali uma denúncia de um trabalho irregular por parte dos pilotos, acima do nível esperado. Isso gerou, inclusive, a abertura de um procedimento do Ministério Público do Trabalho, que vai investigar as condições de trabalho dispensadas aos funcionários, a toda a tripulação da VWPS. E, claro, isso também vai ser objeto, como já seria, independentemente da abertura, não de um procedimento do MPT, de um trabalho do CENIPA também. Porque lá eles investigam as condições físicas, psicológicas de toda a tripulação, qual é o histórico, quais foram as horas de voo que ele tinha naquele momento, se ele já estava voando há muito tempo, há pouco tempo, se ele tinha descansado o período necessário. Diogo da Luz, explica para a gente qual é o tempo que pode voar um piloto. Quanto tempo tem que descansar? Como é que funciona, basicamente, brevemente, Diogo da Luz? Rapidamente, primeiro, com todo respeito ao colega comandante Almeida, que não conheço pessoalmente, a fala dele foi num contexto completamente diferente. Era uma reunião reivindicatória, sindical, buscando melhores condições, etc. E visse claramente que ele falou de uma maneira de não acusar ninguém. A coisa ficou no ar. Eu acho que é muito diferente de uma situação de um depoimento que viesse a haver nesse caso. Mas os pilotos, eles podem voar, hora de voo são apenas 100 horas por mês, e 270 a cada três meses. Eles podem exercer outros trabalhos, ficar de espera, ficar de sobreaviso, o que parece que é o caso do comandante que ele estava de sobreaviso e foi chamado. Sobreaviso conta como a hora trabalhada, mas não como as 100 horas de voo. A hora de voo começa no momento que se tiram os calços do avião, até o momento que se corta o motor depois do pouso. Portanto, uma parte no chão também é hora de voo. Eu acho muito difícil que estejam desrespeitando essas regras, porque isso tudo pode influenciar na pólice de seguros. Se a seguradora, que é responsável por indenizar todas as vítimas, descobre que existem falhas graves, que não está se seguindo a regra, não é erros, é desrespeitos graves, isso pode comprometer a pólice de seguro. Então, eu acho muito pouco provável que uma companhia brincasse com uma coisa dessas. Eu quero dar as boas-vindas nesse domingo ao Henrique Kriegner e ao Guilherme Mendes, que chegam para se juntar ao time do Tá Na Roda. Vocês acompanharam aí uma fala muito dura de um comandante, uma fala recuperada, não é de agora, não tem a ver com o acidente, mas em que ele denuncia as condições de trabalho das tripulações envolvidas nos voos da Voipés. Henrique Kriegner. Boa tarde, Koba. Boa tarde aqui a todos os colegas também. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É um momento bastante delicado mesmo no nosso país e é importante que a gente venha juntar todas as informações possíveis, mas também sempre com cuidado de a gente não criar agora já conclusões. A gente tem visto nos últimos dias aí nas redes sociais uma série de, como tudo que acontece, nas redes sociais logo em seguida já tem uma série de especialistas aí nos assuntos. Então é muito bom a gente ter aqui também o acompanhamento de pessoas que de fato entendem disso, para que a gente possa também, com respeito à família das vítimas, chegar na verdade e cobrar a celeridade também desse processo que é tão importante. Importante para que a gente venha entender o que aconteceu. Como foi falado antes de estar aqui, eu pude ouvir o Diogo comentando a questão da importância de se aprender. porque uma vez que essas falhas, sejam elas técnicas ou humanas, acontecem, a chance delas acontecerem novamente no contexto da aviação é quase zero. Então a gente tem que ter realmente essa lição aprendida e esse processo sendo levado da forma devida.